Na verdade, não é só a mais antiga, mas é também, obviamente, a mais importante. De nada adiantaria saber tudo o que você sabe se você pensa em se matar dia sim, dia não. Então, o que a vida tem que ter para ser uma vida boa é uma pergunta que atormenta o homem desde que ele pensa. E evidentemente que qualquer época da história tem a sua resposta. Se você abriu uma revista de variedades, tipo Capricho, Contigo, Primícia e outras mais atuais, você verá que há testes de felicidade. E esses testes de felicidade têm perguntas. E essas perguntas são tomadas por óbvias para avaliar se a vida é boa ou não. Como, por exemplo, que carro você tem, que bairro você mora, se você trabalha em um lugar onde gostaria de trabalhar, etc, etc. Então, perceba, nós temos também uma espécie de resposta pronta sobre o que a vida tem que ter para ser boa. Só que, ao longo dos tempos, essa resposta diferiu, ela foi outra. E os sábios também deram suas respostas. Então, por que razão é importante? Porque se você não tiver muito claro na sua cabeça o que você persegue, como é que você vai tomar decisões no dia a dia? Tomar decisão é escolher caminhos em direção a objetivos específicos. Se você não sabe aonde você quer chegar, como encontrar o melhor caminho? E aonde que você quer chegar? Sempre será numa vida feliz, numa vida boa. Portanto, é normal que você, como todo mundo, tenha na cabeça alguma resposta para essa pergunta. Porque ele tem medo de decidir por conta própria. Ele tem receio de errar, ele tem receio de arriscar. Então, se tem alguém que escreve um livro, 10 lições para ser feliz, ou se você preferir, 7 hábitos do homem eficaz, ou 50 dicas para ser feliz para sempre. Se tem alguém que escreve esse livro e que vem de longe com pinta de sabichão, por que não apostar? Até porque, se não der certo, não foi você que errou. Então, o sucesso das fórmulas prontas, ele é um sucesso que atravessa os tempos. Hoje chama de autoajuda. Mas, 200, 300 anos atrás, quem fazia isso? Só as instituições religiosas, que também fazem até hoje. De uma certa maneira, a sociedade é um espaço de discussão eterna sobre o que é mais importante e o que é menos importante perseguir. Eu gosto de dizer que a vida vai ser difícil sempre. Que as promessas de felicidade para sempre são falaciosas sempre. Que não existe ninguém que viveu feliz para sempre, a não ser encontro de fadas. E que se você tem tristezas, angústias, medos, dores, tormentos, bem-vindo ao clube da humanidade. Somos todos assim. Então, se é assim, já que a vida vai ser difícil, por que não controlá-la você mesmo? É o que eu digo. Se é para não dar certo, que seja você escolhendo. E não alguém que nem te conhece. Esse que escreveu 10 lições para ser feliz, escreveu para qualquer um. Você tem que acreditar que você é o maior especialista em você mesmo.